Música Olha, dá uma olhadinha nesse flagrante que nós pegamos aqui no Ramaldo Braz Ramaldo Braz que fica aqui na BR-364 Antes de chegar na cidade do povo, olha esse veículo que tem que passar todos os dias aí Meu amigo, mais liso do que sabão O cara tem que ser perito na direção, senão vai parar na valeta lateral E foi por causa desse problema que os moradores chamaram a gente Nós estamos aqui, não vamos entrar porque o negócio está feio lá para dentro Mas os moradores mandaram vídeos para a gente e também vieram até aqui para conversar conosco Meu amigo, até para andar já é liso o negócio Eu fico imaginando de moto aqui Porque de carro o cara desliza para um lado, desliza para o outro Mas está dentro do carro, mas corre o risco de quebrar Agora de moto, meu amigo, não tem lataria não É os coros do indivíduo mesmo que vai direto no chão, não é isso? Qual que é o seu nome? Bom dia, sou Severino aqui do Ramaldo Braz Seu Severino O senhor está representando uma comunidade revoltada, né, seu Severino? Porque essa situação aqui está terrível Uma comunidade revoltada mesmo, porque são 27 anos de luta aqui para arrumar um pedaço de ramal Muito pequeno, né? Isso aqui, esse ramal está arrumado Está com um ano que o prefeito mandou jogar esse material de qualidade que você está vendo aqui E o cara, o camarada ainda ficou brigando comigo porque eu disse que isso não é Pissar E ele disse, se disser que não é Pissar, eu tiro as máquinas Então isso aqui é Pissar, que não dá para passar carro Nós já arrumamos esse ramal, jogamos brito, arrumamos daqui até lá São 900 metros que a prefeitura fez Fez uma drenagem boa, a gente tem que agradecer pela drenagem que foi feita Usar a terra e tudo, mas o bairro não presta, então não valeu Eu estou trabalhando um ano buscando com a prefeitura um recurso para que a gente possa fazer Aqui nós temos feito, que eu gosto de lembrar sempre 2017, um levantamento topográfico até o Amadeu Barbosa Que nunca foi feito nada desde 2017 até agora Fizeram esses 900 metros com barro de péssima qualidade Eu estive em uma audiência pública, não foi animadora a história deles Dizem que vai arrumar o ramal, arrumar, todo mundo tem o direito de dizer que vai arrumar Eu quero ver arrumar o povo princesa aí todos os dias Fique claro que só foi feito de péssima qualidade o serviço O barro de péssima qualidade, eu quero dizer, em 900 metros Ou seja, aqui dá mais ou menos 5 quilômetros, não é isso que o pessoal me falou? Tem mais ou menos 5 quilômetros no ramal todo, o ramal do Brás? São 3 quilômetros do ramal do Brás E essa via que vai até o Amadeu Barbosa são 8 quilômetros, né? Que tem o levantamento topográfico Mas sim, a gente precisa sair todos os dias Precisa trabalhar, precisamos fazer compras, né? Então tem pessoas que são velhinhas, que precisam desse apoio Então, são 27 anos de luta Eu encerro este ano todos os meus trabalhos aqui Porque eu cansei de mexer com a prefeitura Compramos concreto ali, colocamos onde você vê Que está a pior parte ali Eu, juntamente com meus companheiros, fizemos o serviço Com o melhor concreto Nunca se acabava aquela parte lá Estava feito para o resto da vida Eles chegaram, jogaram o barro e estragaram lá o ramal O que a prefeitura fez foi estragar aquela parte ali Aquela parte ali Se cavar, você vai encontrar o concreto de qualidade que nós jogamos O serviço que tinha de qualidade aqui Foi a própria comunidade que fez Aí a prefeitura, segundo os moradores, veio esse ano E jogou esse barro por cima Meu amigo, que é liso, tá? E depois daquela chuva A noite todinha ontem Só aquela chuvinha molha-besta que fica ali Meu amigo, não tem quem saia não Eu queria que alguém tentasse passar de moto aqui Mas o pessoal nem tenta mais Nem tenta mais Então atenção aí, porque a tendência É esses moradores literalmente ficarem ilhados Porque não vão conseguir sair Ou então é aquela velha história Taca, bota sete léguas Ou então amarra a sacola E vem andando O que é um absurdo Principalmente para crianças Para idosos Aqui, meu amigo, se precisar Tarde da noite alguma coisa O SAMU entrar aqui Não vai conseguir E não é má vontade E aí não é buraco É o serviço que foi feito de péssima qualidade Com o barro de péssima qualidade Que fica extremamente escorregadio Acabou que para cair numa valeta É bem rapidinho Para entrar no meio do mato É bem rapidinho Que fique claro Não são buracos Não são lamas Foi a qualidade do material Que foi jogado por cima do concreto Que já existia Que só está dando prejuízo aos moradores Olha, eu falei que eu queria ver Se vinha um motociclista A gente deu sorte Mas aí dá uma olhada Como está o pé Do rapaz que veio na motocicleta Lá dentro E aí agora Olha aí as imagens do Cléris Quando ele teve que vir Snale, não adianta sair arrumadinho Sair limpinho Porque vai chegar aqui só o salseiro Isso se não cair Eu mesmo já caí aqui no ramal A gente acontece muito de ver outras pessoas Também caindo aqui no ramal Se você analisar Esse ramal ele fica dentro da cidade Fica dentro da cidade Todo mundo aqui já falou Já reclamou Mas até hoje Nunca foi tomada uma providência Com relação a isso A gente tem muita família aqui Tem aluno que vai para a aula Tem pessoas que vai trabalhar Agora você imagina Se você não for trabalhar Todas as pessoas que moram aqui dentro Não for trabalhar É muita gente que mora aqui dentro Eu queria fazer um apelo aqui Aos órgãos que podem nos ajudar Aqui Porque a gente não quer nada Além do que a gente precisa Que é o direito de ir e vir Todo mundo tem esse direito Por que a gente que mora aqui no ramal do Brasil Também não pode ter esse direito de ir e vir Né? Com certeza É um direito garantido Pela Constituição Meu amigo Agora Dessa forma que está aqui O morador correndo risco De cair Não pode sair calçado Não pode sair nada Tem que sair desse jeito Porque o pé Fica desse jeito Isso Se viesse apoiando Porque se tentar Só montar na moto E vir Como tem que ser Numa motocicleta Vai cair Meu amigo Então com a palavra aí As autoridades Que disseram Segundo os moradores Que não vão mexer aqui Porque os moradores mexeram No entanto Jogaram um barro Em cima Do concreto Que os moradores tinham jogado E deixaram essa desgraceira aí E agora no período de chuva Simplesmente disse Que não vai fazer Só vai fazer no verão Agora chupa essa manga Eu quero ver Eu quero ver Secretário de moto aqui Pega uma motinha Secretário Vem passar aqui Que se o senhor conseguir passar Sem dar uma derrapada Aí eu digo que o ramal Não precisa de manutenção As imagens são de Clarence Tomorim Rosi Lima Para o Gazeta Alerta O que é isso? O que é isso?